O que você tentou fazer comigo não se faz. Me enche, Adriana. Não tenho tempo para as suas mentiras, para os seus pensamentos. Se dependesse de você, eu nem entrava, né? Sinceramente, eu fico aqui pensando se você realmente é meu irmão inimiga. Olha, é tão difícil assim acreditar que eu estou tentando ser uma boa irmã. Sério? Pst, para de enrolar. Você me fala logo o que você quer, porque eu não quero nada que venha de você, tá bom? Mesmo que o senhor comprometa o seu relacionamento com o Rafael? Você não vai nem louca. Vem aqui. Nada do que você faça vai me afetar, tá bom? Será que a senhorita poderia, por gentileza, soltar o meu braço? Mas pode ficar tranquila. Eu não vou fazer nada com o seu relacionamento. Deixe que você me faça um favorzinho. Claro. Vindo de você, nunca é coisa boa, né? Como sempre, você entendendo errado, né? Olha, eu não quero ficar de boa, tá? Eu quero ficar na paz. Eu quero acabar com essas brigas bobas. Somos irmãs. E essas brigas não vão dar em nada. Mas já que você insiste, eu vou direto ao ponto. Tá bom. Fala logo antes que eu me arrependa. Eu já estava de saída. Eu não tenho todo o tempo do mundo, tá bom? Eu quero que você vá embora. É. Assim você vai ser feliz com aquele sequelado pobre. E eu vou ficar aqui, feliz, em casa. Viu? Você é louca. Não. Na verdade, vai ser muito fácil. Você tem até amanhã pra sumir com o amor da sua vida. Ou, caso contrário, aquele documento com todos os antecedentes do seu amor, Como é mesmo, é? Dois anos preso, D.I.C.A., O que mais? É tráfico, homicídio do voso, caramba, que pesado, né? Que pena. Agora imagina se esse B.O. cair nas mãos do papai. Você é louca? Você está ficando louca? Ela parou. Você sabe que se você tentar fazer qualquer coisa comigo, o senhor vai te prejudicar. Dois dias, tá, irmãzinha? Te amo. E eu só estou tentando te ajudar. Pense assim, você vai fugir com o homem da sua vida. Você só não vai poder voltar nunca mais. Ah, mas pode ficar tranquila que eu vou superar a sua ausência, tá bom? Eu te amo. Apaga isso, deleta isso. Ei, confia em mim. Segredo de irmãs, tá? Vai ser feliz, Márcia. Você merece. Sabe o que você é? O quê? Você é uma invejosa. Você é uma invejosa. Ninguém te quer e nunca vão querer. Eu sei que você não gosta do Rafael. Mas ele gosta de mim. E ele já pagou por tudo que ele fez no passado. E antes que eu me esqueça, eu não estou nem aí. Para o papai, para a mamãe, para você, para a família. A única coisa que eu quero ser feliz é pedir tanto assim e eu vou contar para todo mundo. Ah, vai? Eu conto para todo mundo. Não é uma pessoa que nem você, idiota, que vai editar as regras da minha vida. Então aproveita que eles acabaram de chegar e eu vou lá trocar ideia com eles, bater um papo. Assim você me poupa de ter que mostrar a ficha do seu amor para o papai e para a mamãe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti